No meio da troça eu estou posto com a honra. Aí eu só olhei o prêmio e frangiu a cara no rumo dele e disse, não viado. Tu vai morrer agora, tu vai enxerpa nela. Então meus amigos, nós estamos bem aqui com o Seu Kira. Seu Kira que é meu amigão de muitos anos, amigo da nossa família. E tem muita história bonita pra contar, muita história bacana. E essa que ele está contando aqui é só uma das muitas que vocês ainda vão ouvir aqui, viu? O Seu Kira é aqui da nossa região, parente da gente, conhecido de muito tempo. E é isso aí, vamos aqui escutar aqui um pouco das experiências dele que ele tem de muitos anos de vida, dos passados. Ele é um velho de 86 anos, ainda deram boca a roça. Você tem 86 anos, Seu Kira, já? Estou dentro. 86. E até ano passado fez sua rocinha? Fiz. Muito bom, esse ano foi porque a negada ali deram um... É, me deram um tanto. Me deram um balão. Vamos ver a história da trancoça? Aham. Nascido de ontem, porque a boca era veaca. Aham. E não achava ninguém que arrumasse nada pra ele, porque ele arrumava, mas na hora de pagar ele não ligava. Ia, mas não voltava. Não voltava. É, como dizem eles, voltou do mato. Aí ele estava com três dias de fome com a família. Aham. Aí ele foi pensando na cabeça. Quando ele deu a meia-noite, ele se acordou, aí escutou, escutou. Ah, rapaz, como é que eu amanheço o dia sem nada em casa? Mulher, eu ia rindo. Não tinha que passar o café. Ah, mas você toma o café amarilho, porque açúcar não tem nenhum. Não tinha o açúcar, rapaz. Não tinha o açúcar, tinha o pó de café, mas não tinha açúcar. Passa assim mesmo. É bom o café amarilho. Tudo é bom. Tudo é bom. É, aí ele disse, ah, mulher, agora já sei como é que eu vou fazer. É o jeito que eu vou fazer. E você vai, põe um saco, lá na casa do cumpadre, que não arrumava, nem pra quem morreu. Ele não arrumava, porque ele não pegava. Como era ruim? Era ruim, ruim, ruim daquele que vendia, mas ia atrás junto com o devedor que levava a produção. Aí o caboclo disse, mulher, eu já sei como é que ele arrumava. Você põe um saco, vai na casa do cumpadre, diz a ele, que eu mandei pra ele, que ele me mande 10 litros de farinha, que eu fiquei arrancando. Digo pra ele assim, ele não manda, não, pode dizer que eu fiquei arrancando. Aí a mulher chegou lá e disse, cumpadre, eu vi aqui que o fulano mandou pra você mandar pra ele 10 litros de farinha, que ele ficou arrancando. 10 litros de farinha, que é coisa pensativa, 10 litros pra sua cabeça ali, assim. Tá escutando? É, tá fora, 10 litros de farinha, não falta nada. Mas o medício ficou arrancando. Como é que eu vou mandar 20 litros, que eu quero renovar a minha farinha, esses 20 litros eu vou guardando aí, enfim. E emprestar ou vender, tá certo, fui de ele, bebeu, compra e bota ali. Pronto. Acabar, o cara se viu, tá certo, saí lá, quando que 20 litros de farinha me exerceu tombando, né, sabe, farinha da cabeça. 20 litros de farinha. Se não, lá o bicho eu mandei pra ela, se puder, tá mais de 10. Tá aqui, ó, o compadre mandou pra você 20 litros de farinha pra renovar a farinha dele, lá, disse, tá certo. Já que você ficou arrancando? Já que você ficou arrancando, tá bom, mulher, tá muito bem. Aí, sei lá que jeito que fizer pra conseguir o almoço, a farinha já tinha arrumado. Aham. Aí, disse, ô, mig, o que é que você disse pra ele? Olha, mulher, eu mesmo estou sentando aí pra mim, que eu mandei pra ele, aí mesmo, que eu vou com essa coisa. Aí, a mãe, olha que a camada arranca ela hoje. Se conseguir descascar, mesmo que não dê pra descascar tudo, mas de meio de patalha até 7 horas da noite já tem farinha. É. Eu vou aqui com esse tempo, as voadas do Cate Tubo, o Rio de Janeiro de Farinha, nada. Não tinha na região. Tinha nada, não tinha o que ele tinha. Trabalho de farinha. Aí, foi, chegou lá, e é, sabe, tranquilo, lá na casa de farinha. Esse negócio, eu me enganei. Eu passo aí embaixo, eu passo aí embaixo, eu passo aí embaixo. Mas, homem, de Deus, não me diga, sabia que você tá bom. Tem que dar resposta de sim, é que não tem. Eu já sabia da minha farinha. Que eu emprestei. É, o dono da farinha, que era, veio, chegou. Bom dia, cumpadre, bom dia, cumpadre. Entendeu? Eu tô sentindo o cheiro. Não tem aquele cheiro de... Desfarinhado. É de longe, a gente tem. Você pode começar hoje. Mas, já fica o peito de farinha. É, de longe, você sente. No terceiro, derramou o peito. Não era muito bom. Pode, 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 pode. Mas, o ronco, não é muito bom. Chegou lá, disse... Mulher disse, mas, gente, não pode. E o que você disse pra ele? Olha, segura aí minha barra. Se você descobriu, ele mata. Aí, foi, que eu chego lá. Disse, cumpadre, eu vim. Porque, quem arrancou o mandioca, ontem, Então, antes pra hoje, já tem farinha. Então, eu não escutei os olhos, não vou saber, pode. Tá começando agora, saber como é que tá a minha farinha. Como é que tá o andamento da farinhada? Bom dia, cumpadre. Bom dia, cumpadre. Cumpadre, cumpadre. Cumpadre, cumpadre. Cumpadre, cumpadre, cumpadre. Nem mandioca, cumpadre. Na igreja, eu não plantei este ano, cumpadre. Eu não tenho um que eu falo que ele fez lá da farinha. Mas, rapaz... Cumpadre, cumpadre, não venha com essa, não. Que conversa fez? É verdade. Aí, pois, olha, isso é uma história que todo dia de sábado ou domingo, eu venho aqui atrás da sábado e já preparo. Tá bom, tô preparado. Morreu todo franho e ele não pagou, porque não tinha que ver, ele nunca ligou pra chegar perto. Nunca pagou a farinha do homem. Nunca pagou a farinha do homem. Pode continuar, seu Kira, que você tava me falando. Então, doido. Eu era daquela pessoa doida, mesmo que trabalhava pra fazer, trabalhava, ajudava a mangueira pra passar água ou tal. Tinha uma grande opção, sabe? Sim. Não era doido, disparado, não. Ela era a pessoa que fazia o que os pais mandavam. Uhum. Mas gostava de caçada. 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 Sei. Um dia ele foi caçar, quando chegou no mato, caçou o coração do milho. Uhum. Uhum. Aí... Ele... Chegou e olhou, desculpa. Olhou no bicho. Reviado, mano. Veado. 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 Veado era uma onça... Estus falando de maçarota, era dessa no sul, olha o piloto de onça. Oh, rapaz. E ele era doido. Estou dizendo doido. A história de doido. Veado. Reviado, mano. Veio com que ofenda. Aí... Tchá. Vem cá. Eu tenho que comer uma 10 milhada de gelo. Uhum. Chegou lá, pegou o baçada, cortou uma vergonha de pau, que dava a peça do lado na mão. Ele bateu o cilho com aquele pau. Chegou. Quando chegou no meio da toa, se topou-se com a onça. Aí a onça olhou pra ele e frangeu a cara no rumo dele. Eu disse, não viado. Tu vai morrer agora. Tu vai enxer panela. Aí a onça jogou o braço nele, ele arrebateu com o cacete. Ele plantou o pau no centro do carro dela. Bateu no chão, ela só estava escarrando. Mas, rapaz. Chegou na perna, ele meteu o cacete. E ela matou. E o cacete amarrou. E o cacete amarrou. E o cacete amarrou. E o cacete amarrou. A onça, a mão. A onça, quer a mão. Aí quando chegou lá no ponto, a velhinha disse assim, pulando e tal. Olha o meu chão. Ele vem trazendo o bicho, bicho bom. E ele se tombando. Hum. Ele voltou junto. Aqui, papai. Vai tirar o conto desse viado. Aí vai nós comer. Meu filho de Deus, isso não é viado. É uma onça que eu estou falando. Está no maior valor de quem tem. Vixe, mulher. Meu filho que foi que eu matou essa onça. Pai. Eu matou essa onça. Porque você chamou onça. Mas ele está no viado. Eu matei. Ele foi dentro. Você fez um viado. E ela está batizada por um viado. Mas o viado apanhou. Morreu. Você me matou. Meu filho dizia muito. Quem que é a sua onça? Não bate na onça. Deixei ela lá. Diz ela na onça. Você levou. Foi muita sorte. Não vá absolutamente dizer que você me matou essa. Você é obrigado de matar outra. Isso aqui fica pra certo. Isso aqui, amém? Pelo amor de Deus. Eu nunca me matou a minha cara. Batendo na onça. Porque é pepada. Vinha que se contar no meio da história. Depois eu dou o fumo na cara dela. Se afundou o carro. Doido. Doido. Achando que era um viado. Achando que era um viado. Você não acha que é uma loucura? É louco. Mas era um louco corajoso. Louco. Como se diz. Espirituoso. Perigoso. É. Eu conto essas histórias assim. Para os meninos ouvir. Aham. E eles dizem. Papai conhece muito quem esteja. Eu tenho muito mais assunto da antiga idade. Do que hoje. Porque hoje eu estou me esquecendo. Aqui é quando eu estou vacilando nos meus assuntos réis. Uhum. Porque aquela história do passado. Uhum. Eu começava o chipolino o dia todinho apanhando arroz. Terminava de entrar em cantoria na roça. Não sei se lembra. E não acabava o assunto. Que limpa. Eu lembro. Papai. E ele. Você vê. E ele está viente. Eu sei que o menino pode não ser de criança. Mas ele está muito velho. Tá. Porque eu faço calco que o chipolino seja mais velho que ele. Uhum. É possível. Quanto ano ele está contando? Eu sei se você tem uma ideia. Quantos anos tem o chipolino? Ele está bem velhinho. Está bem tarimbado. Tá. Pois olha. Eu estou contando. 86 anos eu estou tendo. 86. 86. Uhum. Rapaz é muito lindo. É muita história. É muita história para contar. Muita experiência. É muito. É muita história para contar. E muito passado eu tenho para contar. Uhum. Uma foi que Deus me deixou em cima da terra. para pegar na Milagrosa. Para criar 13 filhos. E eu e a velha e minha avó. Uhum. Uma casa só. E dois só vivos. A minha filha em casa. Mãe seguia na sua filha. No marco. Caçando. Sempre. Dois. Dois. Tudo eu fiz. Dessas coisas assim. Imitando esse assunto aí. Um dia. Eu ia para Caralbao. Uhum. Aí correu um preá. Entrou dentro do monte de madeira. Eu diguei um preá monstro. Eu diguei um preá monstro. Eu diguei um preá monstro. Uhum. Aí. 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 Puxa aí. Depois disso. Você sabe. Eu roubo matar. Chego lá no caso do padre. Eu dou um preá monstro. 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 Naquele tempo. Naquele tempo. Um preá daquele. Era uma riqueza. Quando pegava a mãe. É. Você sabe o que que era. Uma cascavela dessa costume. Ave Maria. Eu trazia ela fechada na mão. Ela veio saber. Que era a gente. Que tava pegada pela mão. Porque quando ela bateu. Jogou a boca. Pule bem. Pula. Ela ficou com a boca. E aí. De coisa. Mas também. Não deu falta. Uhum. Plantei a vara dela. Não matei. Cascavela. Cascavela. Se eu adivinhasse. Se fosse uma cobra dela. Você acha que tinha. Mais moço de jeito nenhum. Perigosíssimo. Então é isso aí pessoal. Pra vocês que gostaram. Do vídeo. Do seu Kira. Contando as histórias dele. Os passados. As experiências de vida dele. Então não. Perca tempo. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. Inscreva-se no nosso canal. E até o próximo vídeo. Com mais histórias de vida. E do seu Kira. Tchau. 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 Tchau.